Estádio Passo da Areia tomado, apoio do torcedor, de um lado a galera da casa, São José e com o atacante Rangel, artilheiro do Lajadense no gauchão 2011, do outro o Alve Azul e querendo estragar a baita festa do Zequinha. O arqueiro Fernando se machucou no aquecimento, Galas no gol, e com ela rolando 5 minutos e Osmar de perna direita bateu de longe, 5 depois a resposta foi quase igual com Kleber. 11. Thiago Volpe deu o palão para cima, o Galas saiu mal e quase se redotou. 12. Bola da esquerda de Barone para Osmar que não chegou nela, Fernando Silva primeiro bateu de canhota, depois bateu de perna direita, Marabá enfiou o pé mas no meio do gol, nada de muito perigoso no primeiro tempo, mas a torcida estava lá fazendo a parte dela. Segunda etapa, 6. Deram liberdade e o baixinho Anderson, Pico enfiou essa patada. Aos 17, bola de Osmar para Rudiero de ponta esquerda, viajou e quase que o Willian chega nela. Soquinho depois, Kleber deixou o Matheus no chão, meteu na gaveta, indefensável, Zequinha 1x0. 27. Bola nas costas do bolão e quase Adriano amplia. E o time da casa seguia atacando. Claro, empurrado pelos gritos do torcedor. Bola para a área do Pindela, foi cair nos pés do Barone que deu de dedão na querida. Volpe nela. Aos 36, a melhor jogada do Lajadense, Bindé viu o Celcinho passar de viagem para a área, Jansson se atirou e Bruninho meteu no travessão. Mas ainda tinha 4 de acréscimo e adivinha o que aconteceu? Nada. Fim de 1 para o São José, 0 para o Lajadense.